Cantamos mais? Vamos fazer uma música que tá no meu próximo CD Que é uma música que eu gravei do grupo Talagaço Essa não é de minha autoria É do saudoso Ayro Barcelos É uma música gravada pelo grupo Talagaço É uma bandeira Cavalo tem que comer capim o nome da música Olha o título da música Cavalo tem que comer capim Vamos discutir Cavalo tem que comer capim Eu pisei na bola Ela foi embora Bem feito pra mim Cavalo tem que comer capim Eu pisei na bola Ela foi embora Bem feito pra mim Cavalo tem que comer capim Eu pisei na bola Ela foi embora Bem feito pra mim A minha mulher trabalha demais Que parece um anjo Se eu larga nela Ou igual a ela Eu não arranjo Mas o homem não presta É tão vagabundo Tá sempre aprontando A cabeça de cima Tá com amnésia de baixo Pensando Cavalo tem que comer capim Eu pisei na bola Ela foi embora Bem feito pra mim É companheiro Se não dá assistência Nós pede pra concorrência Cavalo tem que comer capim Cavalo tem que comer capim Eu pisei na bola Ela foi embora Bem feito pra mim Cavalo tem que comer capim Eu pisei na bola Ela foi embora Bem feito pra mim Cavalo tem que comer capim Eu pisei na bola Ela foi embora Bem feito pra mim Cavalo tem que comer capim Eu pisei na bola Ela foi embora Bem feito pra mim Eita, tá aí Participação do Jaborã No final, né? Cavalo tem que comer capim Brincadeira